E aí galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Fagner do canal Jotap Games trazendo mais vídeo para o canal, beleza? Bom galera, o vídeo de hoje é uma sugestão que o Paulo Reis deixou nos comentários do nosso último vídeo e eu resolvi fazer galera, ele pediu para fazer uma gameplay com a KGS e eu resolvi fazer, na verdade foi uma ronda e meia galera, uma eu já entrei na metade no terreno baldio e a outra ronda foi no mapa Sibéria, isso mesmo, um mapa bem grande para a KGS, mas como vocês vão ver deu para fazer até um triplo. E deu para sair uma partida bem top, eu tenho certeza que vocês vão curtir. E eu quero pedir para vocês galera, passarem nos canais nossos parceiros aí, tem o canal aí galera do Will Games, um canal muito top aí sobre Modern Strike, o cara joga muito, posta uns vídeos lá muito furiosos, então está valendo demais a pena conferir galera. Tem o canal do Black Coringa também galera, o canal do cara está crescendo cada dia mais aí justamente por ele ser um mito, o cara joga demais, só vocês olhando os vídeos lá para vocês verem o que eu estou falando para vocês galera, então vale a pena demais conferir. E também galera, quero pedir para vocês passarem aí no canal do G Top Terrorista, o conteúdo do cara está cada dia melhor, as edições dele estão top demais, agora ele fez uma série nova aí galera, a Sexta da Facosa e está muito top, está valendo a pena demais conferir. Então bora lá se inscrever nesses três canais aí que vocês não vão se arrepender, vão por mim. Bom galera, então chega de enrolar, bora para o vídeo e valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.